É, mais uma vez um acidente envolvendo dois caminhões. E quando a gente pensa num acidente envolvendo caminhões, a gente já imagina que a coisa foi feia. Aí você pergunta, mas Fernandão, onde é que foi esse acidente aí? Chuta, chuta, sabe onde? Na Rodovia da Morte. Acompanhe. Pois é, Fernando, mais um acidente em que temos que falar da BR-262. Dessa vez uma colisão entre dois caminhões, um caminhão baú e uma carreta tanque acabou deixando aí um homem ferido. Isso aconteceu na tarde de ontem, nas proximidades ali do Bar do Pombo, na BR-262, aqui, bem perto aqui de Traslagos. Esse motorista do caminhão baú, ele ficou preso nas ferragens, foi socorrido com vida pelos militares do Corpo de Bombeiro. Ele aparentava, né, apresentava aí escoriações e ferimentos na cabeça. O caminhão danificado começou a vazar óleo diesel, que a gente está vendo aí nas imagens, o óleo diesel aí pela Rodovia. O Corpo de Bombeiros precisou aí fazer a limpeza aí desse óleo diesel, né. O motorista do caminhão que ficou preso também às ferragens vivo, o Corpo de Bombeiros acabou socorrendo. Trouxe ele aqui para o hospital auxiliadora, onde ficou internado aí, mas com ferimentos leves. Foi encaminhado aqui ao nosso hospital. Já as causas desse acidente ainda não foram informadas, vão ser investigadas. Mas o que de fato, né, que vem acontecendo é que toda semana temos noticiado aí acidentes na BR-262, principalmente próximo aí ao Bar do Pombo. É um local ali onde tem aí uma curva, né, uma curva bem fechada, onde o motorista, né, tem que tomar muito cuidado nas proximidades aí do Bar do Pombo, porque nos últimos dias muitos acidentes têm acontecido por ali, Fernando.